A CIDADE NO BRASIL 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 Tenho aqui o microfone. Mais uma salva de palmas, por favor, para o Jorge. Grande Jorge. Fernando. Manuel João. Fernando. E Manuel, vocês conheciam o trabalho do... Eu conheço o trabalho do Jorge. Eu tenho acompanhado o trabalho do Jorge. Ando a acompanhar o trabalho do Jorge. Muito, muito... Não, há muito mais tempo. Desde os lipsticks. Lipsticks, míticos lipsticks. E desde muito antes os lipsticks. Porque, assim, a gente, parecendo que não, andamos aqui em Portugal a atuarmos por aqui e por ali. Jorge, este é um país medieval. E um gajo entra aqui na Idade Média. E a verdade é que na Idade Média há muita coisa boa. Jorge, como é que estás? Mas há uma coisa muito boa. Que é exatamente o Jorginho. E as suas miúdas. Jorge, é ro, ro. É ro, roger. Jorge. É espanhol. Jorge Martínez. Apá, tu não me fazes essa merda. Eu acho muito bem. Jorge. Jorge. Olha, sabes como essa história do Jorge Martínez te coloca muito pessoal a pensar que eu sou espanhol. Coisa que eu quero desde já. Não, que tu dominas a língua. Domingas tanto a língua que de facto é fácil... Como é que está a tua carreira? Olha, está a cinco estrelas. Tem estado a correr normalmente dentro da parte da canção. Que penso que será a tua... A pergunta será colocada nesse... Há também outras áreas. Queres também ir para outras áreas? Em verdade, outras áreas. Temos outro aspecto. Temos outro aspecto. São outras áreas, né? É isso. Eu tenho um projeto que eu acho que é fantástico. Que é um talk show em forma de rádio. Também direcionado para a televisão. Já fizemos vários programas. Cerca de dez. É um programa sem tabus, liberal. Muito ao jeito. No cabra. É uma área da coxa também. E vai ver muitas coxas? Sim. Há meninas giras. Uma vez que cá tiveste, trouxeste mais coxas. Há cocktail girls. Há strictices. Há convidados de luxo. E há sobretudo uma forma de... E há o Jorge Martinez, claro. E há o Jorge Martinez também. Mas deixa-me dizer, a partir de setembro, todos os programas que foram gravados anteriormente até agora vão passar depois a internet também. E depois naturalmente para um canal de televisão que ainda não sabemos qual será. Então vocês fazem o programa de televisão antes mesmo de ir para a televisão? Exatamente, já estamos a gravar. De qualquer forma, via internet será, no site posso aqui referir, www.jorgetraço-martinez.net. Poderão ver em direto tudo o que se vai passar naquele programa que é simplesmente alucinante. Vamos ficar à espera. Muito bem. Podem bater palmas. Obrigado.